Alô! Está começando mais um vídeo de Gacha E dessa vez vamos ver uma história muito surreal Uma história que todo mundo aí quer saber A origem verdadeira do Jefferson Hillier O que é isso? Não vai descobrir hoje Mas agora é o momento mais feliz O momento, o nosso, o meu, o seu Show do Skyzinho Gameplay Está pra começar o melhor show de piada do YouTube Aqui do Brasil e do mundo Em breve, na sua cidade Então vamos lá A piada hoje é muito, muito legal Muito boa Um menino chegou correndo em casa assim Desesperado falando Mãe, 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 mãe O vovô, ele é mecânico Aí sua mãe olhou assim E falou, não filho O nosso vovô não é mecânico Ele, nossa, por que o vovô aí está Embaixo do caminhão então? Isso não é engraçado Ele é o Jeff Não tem mais o vovô, quer dizer Que dá Não, eu só sei mecânico, não Bastante, ponto com o like com vocês, beleza galera Muito like nesse vídeo Jeff e sua família Acabaram de se mudar para uma nova vizinhança Ele é o Jeff Ele é o Jeff Ele é o Jeff Ele é o Jeff Bem, eu só queria me apresentar para vocês E o meu filho também Ela se virou e chamou seu filho Billy, esses são os nossos novos vizinhos Billy disse oi e correu de volta para o pátio da casa onde voltou a brincar Eu fico imaginando aqui assim Tipo, sempre quando eu me mudei, nunca vi um vizinho assim Nossa, prazer em sua visita É muito pique americano Chegar tipo, nossa Com bolo É Nada a ver O que a gente já fez isso Ou se sua família faz isso Mas eu duvido Acho que não existe Não faz porque aqui é Brasil Eu não faço boleio para minha mãe Minha mãe vem em casa Porque ela tem café Ah, não compre Olá Disse a mãe de Jeff Olá Eu sou Margaret E esse é o meu marido Peter E meus dois filhos Jeff e Lil Se conhecendo Bárbara logo nos convidou para o aniversário de seu filho Mas eu sou louco Estavam prontos para rejeitar Quando a mãe deles disse que adorariam comparecer Então, quando eles terminaram de desempacotar as coisas Jeff foi até a sua mãe Muito bolado Mãe, por que você aceitaria um convite de uma festinha? Eu não sei se você notou Mas eu não sou mais uma criancinha Não sou mais Nós acabamos de nos mudar para cá Devemos mostrar que queremos passar um tempo Com os nossos vizinhos Eu não Agora, vamos à festa E ponto final Jeff começou a falar Mas parou logo em seguida Sabendo que não poderia fazer nada a respeito Quando sua mãe dizia alguma coisa Era aquilo E fim de papo Ele andou até o seu novo quarto E desmoronou na cama Sentou ali E ficou olhando para o teto Quando de repente Ele sentiu algo estranho Não como uma dor Mas um sentimento estranho Ele ignorou aquilo como apenas um sentimento qualquer Ouviu a mãe chamá-lo E desceu No outro dia Jeff desceu as escadas para tomar café da manhã E ir para a escola Quando se sentou para comer Teve o mesmo sentimento estranho Do dia anterior Será que o O Jeff Ele foi Alguma coisa nessa casa Tinha E aí ele virou O Jeff Jane Gator Quem é esse Que eu ainda não sei Caraca Você está em outro mundo Galera Explica nos comentários Para a Andressa Quem é Jeff Niggier Porque senão você é obrigado A tirar Não é possível Não tem como Não tem como Você não saber disso Eu não sei quem é Vamos focar aqui na história Só que agora é mais forte Ele teve uma pequena dor Como um pochão Ele queria cagar É Às vezes eu sinto Essa dor na barriga Tinha um fisgão Assim É Está tudo explicado Daí ele ficou muito bravo Porque acho que entupiu E aí ele virou Revoltou com o mundo Daí provavelmente Maldade Maldade Verdade Quem nunca no colégio Pôr montar meu banheiro Sabe o pior Você foi tão sincero Tipo Ah ele queria cagar Mas é Isso é revoltante Deixar Deixar todo mundo louco Mas ignorou mais uma vez Assim que ele e o irmão Terminaram o café Mandaram para o ponto de ônibus Sentaram-se lá Esperando o ônibus Aí ele virou Então Do nada Um garoto de skate Pulou por cima deles Por apenas Alguns centímetros De suas cabeças Os dois deram Um salto surpresos Mas que porra é essa? A criança Deu a volta E foi até eles O garoto Parecia ter uns 12 anos Um ano mais novo Que Jeff Ora, ora, ora Parece que temos Carne nova No pedaço De repente Mais duas Outras crianças Apareceram Um era super magro E o outro Era enorme Bem Já que vocês São novos Por aqui Gostaríamos De nos apresentar Aquele ali É o Kate Jeff e Lil Olharam para o magrinho E o outro É o Troy Eles olharam Para o garoto gordo E eu Disse o garoto do skate Sou o Randy Agora Deixe-me explicar Para todas as crianças Neste bairro Há um pequeno preço Para a passagem de ônibus Se é que me entende Mas Lil Se levantou Pronto para sopar O garoto Até que ele virasse Do avesso Quando um dos amigos De Randy Puxou uma faca E apontou para ele Eu pensei Que vocês seriam Mais cooperativas Mas parece Que vamos precisar Fazer Do jeito mais A que ponto chegamos A que ponto chegamos Eu vou fingir Que não entendi Vai se cagando Mas Lil Pediu para que ele Se sentasse de novo Ele o ignorou E andou em direção Ao garoto Ouça aqui Seu punkzinho Devolva a carteira Do meu irmão Ou Randy colocou A carteira No próprio bolso E tirou A sua faca Ah O que é Que você vai fazer Assim que ele Terminou a frase Jeff socou O garoto no nariz Quando Randy Tentou tocar O rosto Jeff segurou Seu pulso E o quebrou Randy gritou E Jeff pegou A faca De sua mão Troy e Kate Correram Para pegar Jack Mas ele era muito rápido Ele jogou Randy No chão Kate tentou atacá-lo Mas Jeff se abaixou E apunhalou a faca Em seu braço Kate deixou a faca Cair E caiu logo em seguida No chão Gritando Ele era um braço Ele era um braço Ele era um braço Ele era um braço E não era um braço Enquanto corriam Olharam para trás E viram um motorista Do ônibus Correndo para Randy E os outros Eles correram até a escola Sem se atrever A contar qualquer coisa Sobre aquilo Apenas se sentaram E assistiram as aulas Lil achava Que tinha sido Apenas o seu irmão Batendo em algumas crianças Mas Jeff sabia que era algo a mais E era algo Algo assustador Quando eu tinha O que que tá acontecendo? Quem tivesse tido com o papai Tivesse tido com a mamãe Não é violência Não é violência Você quer uma historinha para a gente pensar Não brinca com seu amigo na escola que é feio É verdade E nunca mais vai receber notificação dos meus vídeos Não é violência Tinha aquele sentimento E via o quão poderoso era A única coisa que desejava Era machucar alguém Ele não gostava de como isso soava Mas não conseguia deter-se De se sentir feliz Quando voltaram para casa Seus pais perguntaram Como tinha sido o dia deles E Jeff disse com uma voz Meio sinistra Foi um ótimo dia Na manhã seguinte Ouviu alguém batendo na porta da frente Desceu as escadas E encontrou dois policiais na porta Com a sua mãe olhando para ele Muito zangada Jeff Esses policiais estão me dizendo Que você atacou três crianças E que não foi uma briga normal Que eles foram esfaqueados Esfaqueados, filho Jeff olhou para o chão Mostrando para sua mãe Que era verdade Mãe, eles tinham facas E apontaram para Liu E para mim Mas Jeff sabia que era inútil Ele e Liu Não poderiam defender-se Um dos policiais Pediu para Jeff Chamar seu irmão Mas ele não poderia fazer isso Sabendo que só ele Tinha batido nos garotos Senhor, fui eu Eu quem bati nos garotos O Liu tentou me segurar Mas ele não conseguiu me parar Olha, garoto E isso será um ano No centro de detenção juvenil Espere Falou Liu Todos olharam para o topo da escada Para vê-lo segurando uma faca Os policiais pegaram as suas armas E apontaram para ele Fui eu Eu bati naqueles pãozinhos Tenho as marcas para provar Ele levantou as mãos Para regular cortes e contusões Como se estivesse em uma luta Liu soltou a faca E andou até os policiais Não, Liu Fui eu Eu que fiz isso Jeff falou Com lágrimas escorrendo Pelo seu rosto Ah, pobre irmãozinho Tentando pegar a culpa Pelo que eu fiz Vem Me levem embora O policial levou Liu Até a viatura Liu Fale para eles Que fui eu Fale Fui eu Quem bateu naqueles garotos A mãe de Jeff Colocou a mão em seu ombro Por favor Jeff Você não tem que mentir Nós sabemos que foi o Liu Você não pode pedir Não faça isso ser mais difícil Do que já está sendo Jeff ficou olhando Sem poder fazer nada Enquanto o carro saia Velozmente Com Liu dentro A mãe vai ficar brava Os dias se passaram Sem notícias de Liu Da prisão Não havia amigos Para sair Nada além de tristeza E culpa Isso até sábado Quando Jeff Foi acordado por sua mãe Com um rosto feliz É hoje Jeff A festa Disse Enquanto abria as cortinas E deixava uma inundação De luz no quarto de Jeff O que é hoje? Jeff perguntou Ainda meio dormindo Ora É a festa de Billy Jeff agora estava Totalmente desperto Mãe Você está brincando né Você não espera Que eu vá para alguma festa Depois Jeff Nós dois sabemos O que aconteceu E acho que essa festa Pode ser a coisa Que vai iluminar Os dias passados Ah vão Vão nada Agora vá se vestir Incrível que é Jeff lutou para se levantar Pegou uma camisa A mãe dela Não está na entrada Está divulgando Talvez ela esteja assim E o pai e a mãe Muito bem vestidos Filho Isso é tudo Que você vai vestir? Disse sua mãe Jeff gruniu E voltou para o seu quarto Eu não tenho roupas extravagantes Gritou ao subir as escadas Ele encontrou Um par de calças pretas Que tinha para ocasiões especiais Olhou em volta E só encontrou camisas listradas E padronizadas Nenhuma que combinasse Com a calça Finalmente Encontrou um moletom branco Jogado em uma cadeira E o vestiu Você vai assim? Ambos disseram Sua mãe olhou para o relógio Oh não dá tempo para mudar Vamos embora Atravessaram a rua Até a casa de Bárbara Nossa Que distante Que distante Ué Que tal você ir conhecê-los Disse Bárbara Jeff saiu para o jardim Que estava cheio de crianças Elas estavam correndo Com trajes estranhos de vaqueiro E atirando uns nos outros Com armas de plástico Um garoto veio até ele E lhe entregou Uma arma de brinquedo E um chapéu Bem Ei Quero brincar? Ah não mesmo Pirralho Eu sou muito velho Para essas coisas O garoto olhou para ele Com aquela cara de pidão Por favor Tudo bem Disse Jeff E colocou o chapéu E começou a fingir Atirar nas crianças A princípio Pensou que era uma ideia Totalmente ridícula Mas depois Começou a realmente Se divertir Pode não ter sido Super legal Mas foi a primeira vez Que havia feito algo Que tirou seus pensamentos De Lil Ele brincou com as crianças Por um tempo Até que ouviu Um barulho estranho De rolamento E logo depois Viu Randy Troy e Kate Pulando a cerca Com seus skates Jeff deixou a cair A arma falsa E arrancou o chapéu Randy olhava para Jeff Com um ódio ardente Olá Jeff Disse Nós temos alguns assuntos Inacabados Jeff viu seu nariz Machucado Eu acho que estamos Kids Eu te dei uma surra E você enviou o Lil Para um centro de detenção Randy tinha fúria Nos olhos Oh não Eu não jogo Para empatar E sim para ganhar Você pode ter acabado Com a gente No outro dia Mas não hoje Jeff correu Até ele E ambos Caíram no chão Randy socou O nariz de Jeff E Jeff agarrou Pelas orelhas E deu uma cabeçada Nele Jeff empurrou Randy para longe E ambos Se levantaram As crianças Estavam gritando E os pais Correndo para fora Da casa Troy e Kate Puxaram armas De seus bolsos Ninguém se mexe Disseram Randy puxou Uma faca E apunhalou O ombro De Jeff Jeff gritou E caiu De joelhos Randy começa A chutá-lo No rosto Depois de três chutes Jeff pega O pé de Randy E o torce Fazendo com que Randy Caia no chão Jeff se levantou E correu Em direção A porta dos fundos Porém Troy agarrou E o jogou De volta Para o pátio Através da porta Enquanto Jeff Tenta ficar em pé Ele é chutado Para o chão Novamente Randy começa A chutar Repetidamente Jeff Até que ele Começa a tossir Sangue Vamos Jeff Lute comigo Ele pega Jeff E atira-o Para a cozinha Randy vê Uma garrafa de vodka Em cima do balcão E a esmaga Sobre a cabeça De Jeff Lute Ele joga Jeff De volta Para a sala De estar Vamos Jeff Olhe para mim Jeff olha Para cima O rosto Cheio de sangue Sou eu Quem mandou O seu irmão Para o centro De detenção E agora Você só vai Sentar aí E deixá-lo Apodrecer Lá por um ano Inteiro Você deveria Se envergonhar Jeff Começa a se levantar Ah Finalmente Levante E lute Jeff Agora está de pé Sangue E vodka Pelo rosto Mais uma vez Ele fica com aquela sensação estranha Aquela que ele já não sentia há algum tempo Finalmente ele está de pé Randy diz quando corre em direção a Jeff É quando acontece Algo dentro de Jeff se encaixa Seu psicológico é destruído Todo pensamento racional se foi Tudo que ele pode fazer É matar Ele pega Randy O derruba no chão E lhe dá um soco direto no peito Onde fica o coração O soco faz com que o coração de Randy pare Enquanto Randy suspira Jeff golpeia-o Soco após soco O sangue jorra do corpo de Randy Até que lhe dá o último suspiro E morre Todo mundo está olhando para Jeff agora Os pais As crianças chorando Até Troy e Kate Apesar de estarem assombrados Troy e Kate apontam suas armas para Jeff Jeff corre para as escadas Enquanto corre Troy e Kate disparam fogo contra ele Meu Deus Enquanto disparam suas últimas balas Jeff entra no banheiro Pega o toalheiro E arranca da parede Troy e Kate correm para o banheiro E os pais não vão fazer nada Né, Debo? O que está acontecendo? Tá bom Lá Tom Ele se afasta E bate com o toalheiro No rosto de Troy Ele cai E agora tudo o que resta é Kate Ele é mais ágil que Troy E desvia quando Jeff tenta acertá-lo com o toalheiro Ele larga a faca E pega Jeff pelo pescoço Empurrando-o contra a parede Minha nossa Uma coisa como água sanitária Que estava na prateleira Cai em cima dos dois Ambos sentem a pele queimar E começam a gritar Jeff enxuga os olhos da melhor forma que pôde E puxou o toalheiro Acertando direto na cabeça de Kate Mas antes que Kate sangrasse até a morte Deixou escapar um sorriso sinistro O que é tão engraçado? Jeff perguntou Kate pegou um isqueiro e ligou-o O que é engraçado É que você está coberto de água sanitária e álcool Jeff arregalou os olhos ao ver Kate jogando o isqueiro nele Assim que o isqueiro aceso fez contato com ele As chamas iniciaram Enquanto o álcool o queimava A água sanitária branqueava sua pele Jeff gritava terrivelmente Enquanto ardia em fogo Ele tentou rolar para fora do fogo Mas não adiantava O álcool tinha feito dele Um inferno ambulante Ele correu pelo corredor E caiu das escadas Todos começaram a gritar Quando viram Jeff Agora uma tocha humana Cair no chão quase morto A última coisa que Jeff viu Foi sua mãe e os outros pais Que tentavam apagar as chamas Foi quando ele desmaiou Quando Jeff acordou Tinha um molde de gesso Envolvido em torno do seu rosto Ele não conseguia ver nada Mas sentia muita dor em todo o corpo Jeff ficou ali sem nenhuma visão Nenhuma ideia do que estava ao seu redor Finalmente Depois de horas Ele ouviu a sua mãe Querido Você está bem? Oh querido Eu tenho uma grande notícia Depois que todas as testemunhas Disseram à polícia Que Randy tinha atacado você Eles decidiram soltar o Neil Ele estará fora amanhã E então vocês dois poderão estar juntos de novo Pelo menos isso Mas depois Era o dia em que seus curativos Deveriam ser retirados Sua família estava lá para vê-lo Vamos esperar o melhor Diz o médico É o Jeff Ele rapidamente puxa o último pano Deixando agora o rosto de Jeff à mostra Sua mãe grita ao ver seu rosto Liu e o pai olharam horrorizados para ele Você está branco? O que? O que aconteceu com o meu rosto? Ele se levanta rapidamente Ignorando a tontura E corre para o banheiro Ele olhou no espelho E viu a causa da aflição de todos Seu rosto Era Era simplesmente horrível Seus lábios foram queimados A um tom profundo de vermelho Seu rosto se transformou Em uma cor branca pura E seus cabelos Chamuscaram de marrom a preto Ele lentamente colocou a mão em seu rosto Era como se encostasse em couro agora Ele olhou de volta para sua família Depois de volta para o espelho Jeff Disse Liu Não é assim tão ruim Não Não é tão ruim Disse Jeff É perfeito Sua família toda ficou surpresa Jeff começou a rir incontrolavelmente Meu Deus Jeff Você está bem? Bem? Eu nunca me senti mais feliz Olha para mim Esse cara cai perfeitamente comigo Ele não conseguia parar de rir O que causou isso? Bem Você deve se lembrar Que quando Jeff estava lutando com Wendy Algo em sua mente Sua sanidade Estalou E dessa vez Havia sido permanente Agora ele fora deixado como uma máquina descontrolada de matar E seus pais não tinham a menor noção disso Mais tarde naquela noite A mãe de Jeff acordou com um som vindo do banheiro Como se alguém estivesse chorando Ela lentamente caminhou para ver o que era Quando olhou para o banheiro Teve uma visão horrenda Jeff havia pego uma faca E esculpido um sorriso em seu rosto Jeff O que você está fazendo? Jeff olhou para ela Eu não conseguia me manter sorrindo mamãe Doeu depois de algum tempo Agora Eu posso sorrir para sempre Sua mãe percebeu seus olhos Meu amor Jeff Os olhos Eu não podia ver o meu rosto Eu comecei a ficar cansado E meus olhos começaram a fechar Eu queimei as pálpebras Para então Me ver para sempre Este meu novo rosto A mãe de Jeff Lentamente começou a se afastar Vendo que seu filho estava totalmente louco O que há de errado mamãe? Eu não sou bonito? Credo Você é lindo Alguém torna esse menino Deixa eu chamar o papai Para que ele possa ver o seu lindo rosto Ela correu para o quarto E sacudiu o marido Querido Pegue a arma Nossa Ela parou Quando viu Jeff na porta Segurando uma faca Mamãe Você mentiu Foi a última coisa que os dois ouviram Enquanto Jeff correu na direção deles com a faca Escaqueando ambos Seu irmão acordou assustado com algum ruído Ele não ouviu mais nada Então apenas fechou os olhos e tentou voltar a dormir Mas teve a sensação estranha de que alguém o estava observando Quieto Tô arrepiada Tô arrepiado Tô arrepiado Caramba, gente Essa história em que É pra dar o cabelinho do pé Arrepilante Credo Muito, muito, muito arrepilante Credo É, e a origem Enquilham Uma história legal Uma história de terror Lembra disso Que é uma história de fechice Nada existe Nada existe Que bom Vale É apenas Vocês que é mais novo E tá assistindo junto com os pais de vocês Tá bom Sim Fala pai Vamos ver aqui mais frente É importante É importante, beleza Se você assistiu com alguém Que só foi de ser seu irmão Ser sua mãe Ser seu pai Ser seu tio Ser sua avó Seja quem for Comenta aí Quem ficou com mais medo Eles ou vocês Beleza Muito obrigado Fundo do coração Se você assistiu até aqui Nós nos vemos no próximo vídeo, né Sim Então, até a próxima Tchau Tchau